A criatura mais forte do mundo é aquela que reina sobre todo o ser vivo, na terra, na água e no ar. Kaido se prova como um verdadeiro desastre natural, mas o que acontece quando ele decide mostrar a sua forma mais poderosa? Se na sua forma humana ele nocauteia monstros como Luffy e Oden com apenas um golpe? E como um dragão ele pode criar tornados que engolem o mundo? Qual nível esse monstro pode alcançar quando combina tudo isso na forma híbrida? Mas o melhor de tudo é que no meio desse tornado de força, temos uma dica que revela como nascem as lâminas negras e porque elas são tão raras. Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou um pouquinho fã, então não é pra rir da minha voz não, viu? E esse episódio de Opice, muito legal, muitas dicas interessantíssimas e eu acho que eu descobri algumas coisas bem legais sobre as lâminas negras. Exatamente, coisas novas, inéditas, então assiste até o fim porque tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se inscrever, escritão que já é da pior geração. Dispara o like pra dar aquela força e agora com vocês. Estudo sobre o Opice, me dizem. Então vamos lá, esse episódio ele é todo visualmente lindo porque a perspectiva dos golpes em algo gigante como um dragão acaba nos dando uma sensação de grande escala e poder saltando da tela. E em nosso episódio inicia com o Luffy atacando Kaido com diversos socos poderosos. Que cena fantástica, meus amigos, esse é o tipo de cena que quem lê o mangá fica muito ansioso pra ver animada. Kaido sentiu esses golpes e até a Big Mom apareceu chocada com a ferocidade de Luffy. E finalmente o Luffy acerta Kaido com seu soco mais forte, levando a fera ao chão. Só que após isso, o inesperado acontece. O ar sai do corpo do Luffy, o Kid até fica chocado pensando que o Luffy foi atacado de alguma forma. Mas o Lau explica que é apenas um efeito colateral da bola de demolição, como ele chama o Luffy. E ele não vai ser mais capaz de utilizar o Haki por 10 minutos. Então, olha só. O Luffy, ele evoluiu o G4 ao ponto de se transformar em apenas um instante. Mas os efeitos colaterais do uso do Haki ainda existem. É bom termos essa cena, porque podemos ver o custo que o Luffy paga ao utilizar os seus poderes momentos antes dessa luta. Seja contra o Number ou até mesmo pra encarar Uchi. Cada uso reduz o tempo de duração. Se ele usar Haki, então a coisa piora. E convenhamos aqui no topo de Onigashima, 10 minutos sem Haki. Em uma batalha contra o Yoko é morte certa. O Luffy deve ser capaz de lutar por horas sem fim pra ter uma chance contra eles. Isso mostra por A mais B que o Luffy ainda está a alguns passos de distância do poder individual de um Yonkou. Ele pode vencê-los? Sim, seus golpes causam danos, ainda mais com seus aliados. Mas a questão é, quanto tempo ele também aguenta em um combate individual? Visto que lendas, pelo que sabemos, podem lutar por dias a fio. Roger, Eduard, Almirantes. Bom, o Luffy se tornou mais eficiente no uso de Haki. Esta nova forma do Ryuou pode ser muito mais desgastante do que qualquer coisa que ele já utilizou antes. Somando a isso, ele tem utilizado muito dos seus movimentos mais poderosos e infundidos com esse Haki. E isto também pode até explicar o estado do Zoro no episódio anterior com o Emo açugando o seu Haki. Os dois provavelmente vão ter que se tornar muito mais eficientes no controle de Haki. E nesse ponto, o Luffy precisa de algo a mais. Essa limitação de 10 minutos pode custar caro, sim, em batalhas individuais. Ou ele consegue um novo movimento, ou encontra uma maneira de remover esta limitação. Que certamente vem com o Nier 5 e o seu despertar. Mas sempre que eu penso em como ele pode fazer isso, para ser sincero, eu sempre acabo caindo naquele velho pensamento do Luffy, acabar gastando a sua vida para alcançar esses feitos. Vale um adendo? Eu recebo muitas perguntas e questionamentos se o Haki pode ser nocivo se usado em excesso. Será que esse não é a causa da doença mortal de Roger? E não galera, sabe por quê? Porque Haki é força de vontade. Outra, colocar esse poder como algo que pode te matar, é completamente contraditório com a mensagem que o poder tenta passar. O Luffy pode adoecer ou perder tempo de vida, mas por conta da sua Akuma no Mi. O que cai bem melhor quando pensamos que ele tira o poder de uma fruta do diabo. Por fim temos o Kid se esgueirando para acertar um Kaido caído. E o Oda vem sempre colocando o Kid bem discreto, fazendo esses movimentos e ataques mais sujos, enquanto o inimigo ainda está no chão. Mas isso é interessante porque casa bem, vai bem com a cara do Capitão Kid. Mas antes que o Kid se aproxime, Kaido se levanta do chão, sobe aos céus, rodopiando para criar um enorme tornado. Kaido é realmente um desastre natural e é legal notarmos as três calamidades. Como tudo faz sentido de por que são chamadas assim. Por onde passam, deixam a seca, a queimada ou a praga. O Kaido por onde passa, deixa a devastação total. Com esse golpe, ele acaba assoprando o Luffy e o Zoro para longe. O Zoro acaba soltando o Luffy e o Kaido então morde o chapéu de palha pronto para o engolir. Mas o Zorão não deixaria quieto alguém que tenta engolir o seu capitão. E eu simplesmente adorei essa cena com o Zoro dando tudo de si para conseguir salvar o Luffy. O Zoro usa o seu Kokujou Tatsumaki para criar um tornado e com isso conter o tornado de Kaido. Um dos seus golpes acaba atravessando as escamas do dragão e o faz sangrar. Kaido percebe que a espada do Zoro tem um haki para lá de estranho. E então ele reconhece aquela aura porque ela pertencia a Kozuki Oden. Vamos lá galera. Kaido realmente sentiu aqui o haki de Oden. E isto comprova o que eu disse no vídeo do episódio anterior. Que as lâminas realmente acabam retendo o espírito, o haki do seu usuário após tanto tempo de uso. E guarde bem essa fala do Kaido porque ela é importante para entender como nascem, como se forjam as lâminas negras. E eu já vou falar disso. Antes, esse golpe do Zoro é uma versão muito mais poderosa e eficaz do seu Tatsumaki que ele utilizava lá no pré-timeskip. E ele gira para criar um tornado semelhante ao de um dragão que corta e arrasta os seus alvos. Mas o ataque continua como um verdadeiro redemoinho cortando qualquer um que seja pego por ele. Só que o diferencial, e eu tenho certeza que você notou isso, é que quando o Zoro se preparava para utilizar o seu ataque do furacão, a aura da espada Eima era muito mais forte e clara do que o resto das suas outras espadas. E é nesse momento que o Kaido acaba percebendo a aura de Oden. E por que isso daqui é importante? Porque é uma cena de construção para se explicar como nascem as lâminas negras. Muito se discute por que Roger, Shanks e outras lendas que são espadachins não possuem uma lâmina negra. E eu acho que eu tenho uma resposta sobre isso. Vamos lá, no início do arco do ano é quando aprendemos que as lâminas negras precisam ser forjadas pelo seu usuário. A raposa Onimaru nos conta que a Shusui foi forjada por Ryumi em incontáveis batalhas. E podemos supor que se pode se forjar lâminas negras lutando com ela cada vez mais e mais utilizando o seu haki. Mas no meio disso temos personagens como Roger e Shanks que não tem uma Akuma no Mi. Dependem totalmente das suas espadas e tem haki do conquistador ridicularmente forte. Mas ainda assim não foram capazes de forjar as suas lâminas negras. O Mihawk afirma que qualquer espada pode se tornar uma lâmina negra. Então também não se trata da qualidade da espada. Com isso podemos concluir que existe outro requisito para se forjar uma lâmina negra. Cada espada tem uma vontade própria única. E esse é o requisito. Em Wano tivemos um grande foco em espadas. Cada lâmina é como se tivesse uma personalidade única. E uma espada Shin é aquele que dobra a vontade da espada. Então é dito que uma espada herda também a vontade do seu dono anterior. Fato comprovado aqui com a lâmina Ema. No original japonês é implícito que ao pegar a espada o Zoro herdou a vontade do Oden através de Ema. E foi isso que o Kaido sentiu. Então somando essas coisas eu creio que uma espada fica com a lâmina negra quando sua vontade foi cumprida por seu usuário. Peguem a Wado e Timonji. A Wado herdou a vontade de Kuina de se tornar a espada Shin mais forte. Ao pegar a espada Zoro herdou a vontade de Kuina através da Wado e Timonji. Pode torná-lo uma lâmina negra quando ele se tornar o espada Shin mais forte. Cumprindo assim a vontade da espada. A Wado pode acabar se tornando uma lâmina negra durante a luta final contra o Mihawk. No momento que o Zoro supera o Mihawk. Esse seria o momento perfeito porque muitos acreditam que a Wado e Timonji seria a última lâmina a ficar negra. E é a espada mais importante para o Zoro sem dúvidas. A Ema herdou a vontade do Oden. A vontade do Oden é libertar o país de Wano, de Kaido e abrir as fronteiras do país. E para cumprir a vontade de Ema é literalmente dar o que a espada pede. Ela é conhecida como a espada do Rei do Inferno. É preciso literalmente utilizar um sunate aqui. Largar sua vida e o seu nome e liberar todo o haki que ela pede. Mas sem medo ou hesitação da maldição da espada. Creio que esse seja o caminho que separa uma espada comum e uma lâmina negra. E porque existem somente duas até hoje. Ryuma cumpriu sua vontade. Virou o Rei dos Espadachins. Mihawk fez o mesmo. É o maior espadachim do mundo. Já Roger, Shanks e Barba Branca nunca finalizaram os seus propósitos. Mas voltando ao duelo. O Kaido gostou dessa competição de tornados. E utiliza um novo golpe chamado Tatsumaki Kaifu. O Tornado Destruidor de Mundos. Olha o nome do golpe da fera. Criando um enorme tornado com lâminas de vento. Voando em todas as direções. O Zoro carrega o Luffy pra longe e corre. Enquanto Kid e Killer desviam as lâminas de vento. E o Lao utiliza o seu poder pra conseguir desviar do caminho. É simplesmente demais. O Lao utilizando o Shambles pra se mover. Eu sempre gosto de ver. Melhor poder de todos, sem dúvidas. Dentro do castelo de Onigashima. Vemos um pouco dos efeitos da batalha sendo notados. Um tremor enorme surge sobre a cabeça dos lutadores. Lá no salão principal fazendo chover escombros no campo de batalha. Vemos a cabeça de Orocha ali cortada. Ela ainda está no chão. Também vemos a Sipziru. E eles estão sentados em uma das salas do castelo de Onigashima. Discutindo todo o caos que acontece nesse momento. Uma mulher que tem um papel marcado no seu rosto. E é uma das subordinadas do Rusru. Está tocando música para eles. E isso é muito curioso. Porque ela e Bao Huang são muito parecidas. E ambas têm informações sobre o que acontece no castelo. Certamente compartilham estas informações entre si. Essa mulher passa então os números de lutadores do campo de batalha para os agentes da Sipi. E os dois, Sipziru, estão jogando juntos Go. Que é um jogo japonês de tabuleiro. Usando peças brancas para representar os samurais. E peças pretas para representar o exército do Kaido. Os samurais tem 5.400 homens e já perdeu 400. Kaido tem 30 mil homens e já perdeu 3 mil. Cada peça no tabuleiro é igual a mil homens. Então os samurais tem 5 peças restantes. E Kaido ainda tem 27 peças. O chefe da Sipziru reclama que o seu parceiro comercial Orochi está morto. E que o banquete se transformou em uma verdadeira guerra. Mas após a queda de Doflamingo. O confronto entre Kaido e a pior geração se tornou inevitável. Ele acaba dizendo que se acontecer de dois dos quatro imperadores caírem juntos nessa luta. O futuro do mundo será completamente imprevisível. Mas eles não acreditam que os samurais podem vencer. Já que esta batalha não terminará mesmo que eles derrotem Kaido ou Big Mom. Eles também tem que lidar com os executivos dos piratas das feras. Se eles não forem derrotados. As forças dos samurais podem facilmente ser aniquiladas. Mas é justamente isso que a Sipziru e o governo mundial quer. Que eles lutem um contra os outros e se eliminem. O governo provavelmente se prepara para conquistar o país. Deu ano com a queda de Kaido. Dado que estamos no caminho para o final da história. E eu realmente acho que uma jogada do Barba Negra também já está em movimento. A marinha corre pelos bastidores com a Sword. A grande frota pode surgir. Mas para ser sincero eu queria muito que o Almirante Green Bull desce as caras. Que é o que eu mais tenho curiosidade nesse momento para ver em ação. Mas por fim voltamos para o telhado de Onigashima. Luffy, Lau e Kid estão chocados ao ver Kaido finalmente se transformar na sua forma suprema. A sua forma híbrida. Vemos sua silhueta parada na fumaça com Big Mom ao lado dele. E a forma híbrida do Kaido é simplesmente enorme. É duas vezes mais alto que a própria Big Mom. E isso é completamente insano. Kaido já enfrentou 13 pessoas em uma única noite. Cada uma dando o seu melhor. Ele foi cortado por nada menos que nove lâminas diferentes. Sete bainhas. Zoro, Killer. Tancou uma gama knife do Lau. Tancou os ataques da quarta engrenagem. E os ataques de metal do Kid. No entanto ele ainda está sorrindo e se divertindo. Kaido é realmente o pico de força. Eu am pisse. Ele é um monstro absoluto. E o melhor é que fez tudo isso casualmente carregando a ilha inteira. E é isso meus amigos. Esse é o episódio 1118. Eu acho que as lâminas negras nascem assim. Quando é cumprido o propósito que a espada carrega. Ela herda o propósito do seu antigo dono. E por isso é tão difícil vermos essas lâminas surgindo. Porque todos os grandes piratas ainda não cumpriram o seu verdadeiro objetivo e propósito de vida. Já Mihawk começou a série com o maior esparatim do mundo. O Ryuma também se tornou o maior esparatim durante o seu tempo. E eu acho que esse é o caminho para a Ema nos mostrar. Quando o Anufor finalmente liberta aí das suas correntes. Abrir suas fronteiras. É quando ela vai se tornar a primeira lâmina negra que o Zoro vai carregar. O Adoitmondi como a última. E aqui Tetris. Pode ser que o Zoro troque aí. Mas se essa espada também tiver uma vontade a ser cumprida. Quem sabe é ultrapassar as suas duas outras irmãs que são de grau superior. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Então deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí Tchau. Tchau. Tchau.